A música é vista como um remédio que acalma a alma, cura feridas, elimina a tristeza e pode trazer até mesmo sonhos de volta. É por alguns desses motivos que esse ano a Semana Nacional de Conciliação aqui em Teresina trouxe uma trilha sonora para fazer parte do dia dessas pessoas que estão envolvidas em disputas judiciárias. A Escola de Música do Anagal está com a parceria com a Justiça do Estado do Piauí. Justamente dentro da Semana da Conciliação é o início da nossa parceria para que com a música nós possamos trazer uma sensação de paz justamente para o momento de conciliação. Eu acredito que facilita mais, gasta menos papel, menos tempo, teremos mais paciência e com certeza mais paz. Realizada para ajudar a resolver processos sem desgastes de ir aos tribunais, a Semana Nacional acontece desde 2006 e tem ajudado a desafogar o judiciário. E esse ano aqui no Piauí trouxe o diferencial de realizar oficinas que ajudem principalmente no caso de mediação entre pais. A nossa busca, quem trabalha com a conciliação e com a mediação é pela paz. Então não interessa a gente só marcar sessões de conciliações, sessões de mediações. Nós temos que procurar ações que de fato levem a paz aos lares, nas escolas e na sociedade. Então as oficinas, essas que acontecem aqui hoje, a oficina da parentalidade, é uma oficina para uma pós-ruptura de união estável em divórcio. Então toda vez que há essa ruptura dentro de casa, houve uma separação, a gente tem esse cuidado em reparar o que ficou. É isso que a gente procura levar aos casais e às famílias, que mesmo com essa ruptura do lar, ainda existe uma família por trás, resgatar dentro deles a afetividade. O trabalho é feito em conjunto com o Ministério Público do Piauí, que ajuda a fiscalizar as conciliações e proteger a integridade das partes envolvidas nas ações. O Ministério Público tem participado essencialmente na qualidade fiscal desses acordos que estão sendo celebrados nessa semana, especialmente no que toca aos direitos das crianças, os processos que envolvem alimentos, guarda, visitação. O Ministério Público funciona essencialmente verificando se o interesse dessas crianças e desses adolescentes estão sendo preservados, além de eventuais direitos patrimoniais que envolvam pessoas tuteladas pela lei, especialmente os idosos. A semana de conciliação tem dois objetivos. Ela é promover a paz e diminuir a quantidade de processos. A crise do judiciário é uma realidade, é uma realidade conhecida por toda a sociedade. E a paz também. Na hora que se fala em paz, todo mundo quer resgatar. Então, no momento em que a gente faz uma conciliação, que consegue um acordo, a gente leva a paz dentro da casa da pessoa e diminui um processo no judiciário.